Presidenta da República, na fato de desafiar Penitelli, ato serviço de aclutão, que garante estabilidade e arrailaram, não evitamos pandemia global, não é hora de ameaçar o nome Timor-Leste. Comandante Zeral Penitelli, Comissário Faustino da Costa, quinta-feira semana, e a Palácio Presidencial Bairro Pitedili, a Sorumalo Chefe Estado Francisco Guterres Luolo, que atualiza serviço Nebe, Penitelli Halau, e é território Timor-Leste, durante a celebração, festa natal, notinam fom, rio Andrua, Rua Nulo, Ressin Ida. Faustino da Costa, a base jornalista se informa, situação é território nacional, lá o dia, mas que confronta o que acontece, e é município Balun. Além de Ne, Faustino da Costa, Presidente da República, na fato de desafiar Penitelli, ato serviço de aclutão, onde garante a estabilidade, e irrailaram, no ne, evitamos pandemia global, nebe horas ne, ameaçou na Ija Timor-Leste. A me apresenta a situação, é o próximo mês, é 2020, em Ineã, no nosso Sede Amacapentel, Arena Fatim, mais 21, em São Estado de Ané, e continuando o serviço. Sr. Presidente da República, toma a continuação do serviço, de lei, NBI, assegura o Na Fatim, ele é estado de emergência, pandemia, me assurdo, e não é, uso para morar, e não é, a velha da Ed vai ter na comunidade, a me esforço, eu tenho, para a velha da Ed vai ter na comunidade, vou ter na be, halo para ter na comunidade, e não é, pois, Emmanuel Moras vai ter na comunidade, na Ed. O Rasne, PDT, instalou na Posto Rat, e ali na Fronteriza, onde prevê movimentação, ilegais. Manuel Alves, Jerônimo Mauno, RTTL. Tchau, Tchau,